Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje a gente vai para a nossa segunda aula do curso de CorelDRAW, lembrando que se você não tem o Corel eu vou deixar na descrição do vídeo como faz para baixar e instalar, se você não assistiu a aula 1 eu vou deixar na descrição também, é importante assistir a aula 1 antes de assistir a aula 2. Bom, como a gente viu na aula passada, a gente cria um novo documento, eu vou criar aqui um novo documento, eu vou criar em pixels, não vou trabalhar com centímetros, eu vou criar um documento 800 por 600, eu cliquei no tab do teclado para mudar para cá, a resolução, eu vou deixar em 300 mesmo, ok, aqui você escolhe né, retrato ou paisagem, eu vou trabalhar no modo retrato para ficar mais fácil aí de a gente ver, deixa eu só regular aqui porque a câmera está atrapalhando, na verdade eu vou ter que trocar a câmera de lugar, trazê-la mais para cá, vai devagar, acredito que nessa posição não vai nos atrapalhar, bom então bora lá, nessa segunda aula nós vamos começar já trabalhar com objetos e também aí com a coloração de objetos, então nós vamos começar aqui por esse ferramenta retângulo, é só clicar, segurar e arrastar né, eu vou deixar ele desse tamanho, uma coisa importante, eu vou dar um zoom aqui com o mouse, é só aproximar o scroll né, que é a bolinha do mouse, deixa eu deixar ele, deixa eu deixar ele mais ou menos assim, tá, agora não ficou bom por causa da câmera de novo, tá, deixa assim então, então tá bom, é, esse quadrado aqui é o que a gente chama de quadrado perfeito ali, tá, certinho, mas se eu clicar nele e vir aqui em cima ó, nós temos quatro zeros ali em cima ó, se eu colocar por exemplo naquele ali 30, ó lá ó, ele curvou aí as bordas do meu retângulo, ah mas eu não quero curvar todas, então eu vou voltar para zero, eu vou clicar aqui nesse cadeado aqui para desbloquear e vou marcar, eu quero curvar só aquela da esquerda ali superior, então vou colocar 30 nela, ó lá ó, que bacana, eu vou colocar uma curva também nessa de baixo aqui ó, da direita, só que ao invés de 30 eu vou colocar 50, ó lá ó, então já formou um objeto aí bem diferente né, nem parece que é um retângulo, ou que era um retângulo né, bom, como eu faço para colorir agora esse objeto, nós temos aqui a paleta de cores, né ó, aqui para baixo tem mais cores, se eu voltar aqui ele volta para as cores padrão, eu vou colocar aqui por exemplo, esse azul, ah mas eu não quero esse tom de azul, quero esse tom de azul um pouco mais claro, então você vai clicar aqui nele e segurar, aí ele vai abrir aqui, mais uma opção de cores né, mas aqui você vai escolher a cor que você quer, olha lá que bacana, eu vou desenhar aqui outro retângulo vou pintá-lo de amarelo, vou fazer a mesma coisa, vou clicar ali e segurar, vou escolher aqui um outro tom de amarelo é, não vou curvar as bordas dele, eu vou trocar a cor da borda agora, então para trocar a cor da borda se você clicar com o botão esquerdo aqui ó, ele vai trocar a cor, mas se você clicar com o botão direito do mouse olha lá ó, troca a cor da borda certo? e aqui você escolhe a espessura da borda 4, vou colocar aqui um 20 para ver olha lá ó certo? então nós já aprendemos aí a criar retângulos né, aprendemos aí já a colocar arredondamentos aí nas bordas dos retângulos né aprendemos a pintar dentro né, preencher a cor né e aprendemos também já a trocar a cor da borda, além da espessura da borda também na aula passada eu mostrei uma coisinha que é como faz para colocar um objeto na frente do outro que é através aqui do gerenciador de objetos se ele não estiver aparecendo ele vai estar aqui ó bom é... o que eu vou fazer? eu tenho aqui o retângulo e tenho aqui aliás, os dois são retângulos né eu tenho o amarelo e o azul eu quero que o azul venha para frente então eu clico, seguro e levo ele para cima olha lá ó vou colocar esse efeito aqui vou trocar para verde aqui ó pegar esse tom olha lá ó então já fiz aqui um objeto vou selecionar os dois, vou trazer eles aqui para fora né por exemplo, ah eu vou fazer lá uma bandeira do Brasil já sabemos fazer o retângulo já sabemos colorir o retângulo não sei, uma cor mais ou menos parecida com isso vou colocar um bordo um pouco maior aqui também olha lá aí nós temos aqui o círculo né que é a elipse olha lá ó se eu clicar e segurar e arrastar eu posso definir qual vai ser o tamanho deixa eu deletar se eu segurar no ctrl olha lá ó se eu segurar no ctrl do teclado ela vai ficar uma elipse perfeita então ela não fica aquela elipse oval então vou trazer ela mais aqui para o centro e ela tem que ser azul né olha lá, quase que é esse azul hein deixa eu ver talvez um pouco mais claro ainda não deixa eu deixar assim ó é claro que está muito grande né se eu segurar aqui no ctrl eu consigo né diminuir aqui o tamanho dela também ou desculpa aqui não é no ctrl é no shift bom, está aqui minha elipse mas para desenhar agora aquele efeito aí eu tenho que pegar aqui um polígono a elipse aqui em cima ó o que você consegue trocar? você consegue né trocar essa opção aqui ó eu vou pegar a segunda ferramenta aqui ó que é a ferramenta forma e aqui eu consigo né ó fazer essas alterações nela certo? vou dar ctrl z aqui para voltar ao normal é voltando aqui a ferramenta polígono eu vou desenhar um aqui o polígono deixa eu já definir ele como amarelo ó quando eu faço ele aqui é ele está com cinco pontas ó que é o que está definindo aqui ó se eu colocar seis ó quanto mais eu coloco mais ele aumenta é só que nós precisamos aí de isso aqui ó quatro pontas aí o que eu vou fazer vou posicioná-lo mais ou menos aqui no meio trazer para baixo para o lado direito para o lado esquerdo só que sumiu aqui o círculo né porque o polígono está em cima aqui ó então eu vou trazer ele para baixo ó está um pouco pequeno seguro no shift e aumento ó lá então nós já temos aí a bandeira do Brasil vou diminuir um pouquinho o tamanho dela aqui que eu estou achando que ela está um pouco estou achando esse polígono um pouco grande agora ficou grande aqui aí então mais ou menos isso aí então o que nós aprendemos aqui é trabalhar com é esses três objetos principais né deixa eu diminuir agora o tamanho desse aqui trazê-lo para cá agora eu vou mostrar aqui dentro além do polígono nós temos a estrela quando eu faço a estrela aqui em cima eu consigo alterar também o número de pontas ó e aqui eu consigo alterar a distância das pontas entre o centro olha lá que bacana vou colocar aqui um amarelo que dá um destaque ó então vou fazer uma estrela assim e outra estrela assim não estrela vermelha não né vamos vamos pegar outra cor aí é verde ó então se eu quiser alterar as pontas é por aqui eu vou deixar assim mesmo só para né a outra coisa que eu não ensinei ainda se eu der um clique aqui no centro ó eu consigo girar se eu clicar de novo ele volta ao normal para me arrastar tem que pegar lá a setinha é além da estrela nós temos a estrela complexa que também você consegue alterar aqui o número de pontas a distância né do ó lá nós só temos essas duas opções aqui vou deixar assim vamos colorir aqui lembrando que se arrastar ela em cima de algum objeto esses triângulos no centro aqui eles são transparentes tá não tá vendo então ele fica verde então cada um deles aqui é transparente outra coisa depois da estrela complexa nós temos aqui o papel gráfico que a gente vai usar bastante aí para frente também para criar aí algumas montagens bom papel gráfico na hora de pintar ele parece uma tabela só que ele está aqui 4 por 3 que é o que está aqui 4 por 3 se eu vim aqui e colocar por exemplo 5 4 por 5 e der um enter por exemplo não acontece nada ele só vai mudar no próximo que eu for fazer então se eu clicar lá no papel gráfico novamente ele está lá 4 por 5 agora ele funciona certo então é importante você lembrar desse detalhe que vai facilitar bastante para você vou trazer ele para cá então nós já criamos aí um monte de tranqueirinhas aqui né por enquanto a gente só está experimentando né conhecendo depois nós temos a espiral assim como o papel gráfico é olha lá se alterar aqui ele só vai pegar na próxima tá vendo se eu clicar naquele ali ele faz só que daí eu tenho que aumentar aqui também né para ficar parecido olha lá ele faz aí com uma distância né entre as linhas um pouco maior então a gente acaba usando isso aí para montagens também deixar esses dois ali para não estender muita aula eu vou parar aqui nessa parte tá então nós fizemos aqui esses objetos não vai caber tudo ali vou ter que diminuir o tamanho de alguém aqui no Corel na hora de você salvar todos os objetos tem que estar dentro desse quadrado aqui ó porque senão não vai ser salvo tudo que tiver fora na hora que você salva não aparece então é importante lembrar aí desse detalhe ó lá coloquei tudo ali dentro eu acho que eu não esqueci de nada né eu espero que não ó se eu quiser colorir a espiral se eu clicar com o botão esquerdo ó não acontece nada se eu clicar com o botão direito ó lá o botão direito ele pinta certo acho que basicamente é isso aí né ah só pra finalizar vamos supor que eu queira duplicar esse objeto eu clico nele e lá no mais do seu teclado você dá um clique ele cria outro objeto então isso é muito importante também né porque você tem trabalho pra criar um objeto e não sabe como duplicá-lo né então é só clicar dá um mais que ele vai ser duplicado então basicamente é isso aí nossa segunda aula dá pra brincar um monte fazendo retângulos círculos colocando um em cima do outro tentando fazer um logo um logotipo ou qualquer outra montagem então dá pra inventar um monte de coisa bacana beleza na hora de salvar eu vou salvar ele aqui primeiro vou em salvar como lá na área de trabalho vou criar uma pasta chamada curso Corel vou chamar aqui de aula 2 né 0 2 vou salvá-la se eu fechar meu Corel e ir lá na pasta ele tá aqui como arquivo do Corel tá então ele não salvou como imagem então o salvar como é pra você salvar o arquivo editável né pra você poder alterar ele aí né quando você quiser agora pra salvar como imagem aí você vai lá em arquivo e você vem aqui na opção exportar eu vou lá na mesma pasta área de trabalho curso Corel aula 2 aqui você escolhe o tipo né ele tá com PDF PDF ó eu não quero PDF eu quero JPG que é o padrão aí né de imagens vou exportar vai abrir essa janela aqui mostrando pra mim como que vai ficar ó tá tudo dentro então ok se eu fechar o Corel então tá lá o arquivo do Corel e a imagem que eu criei certo então dá pra você inventar um monte de coisa aí usando aí o que a gente aprendeu hoje beleza qualquer dúvida aí deixa nos comentários com o passar das aulas a gente vai vendo coisas cada vez mais complexas né por enquanto como tá lá no curso né é pra iniciante até o avançado então a gente vai aos poucos aí é primeiro a gente vai ver toda a parte básica do Corel e depois a gente vai ver a parte intermediária e por último a parte avançada então vai ser o curso completo é eu espero que eu consiga aí postar pelo menos duas aulas por semana né pra não demorar muito aí pra quem vai acompanhar o curso beleza e se você estiver vendo esse vídeo aí mais pra frente nós estamos hoje em dia 22 de fevereiro de 2017 se estiver vendo esse vídeo mais pra frente com certeza já vai ter outros vídeos aí que você vai poder acompanhar né do nosso curso tá então acompanhe aí que você vai aprender aí basicamente quase tudo de Corel então a gente vai passar aí por todas as partes dele beleza pessoal então dá um joinha aí no nosso vídeo pra nos ajudar se inscreva no canal e não esqueça aí também de é dar uma olhadinha nos outros vídeos nós temos curso de Photoshop curso de HTML e CSS e logo logo vamos ter ainda outros cursos também beleza então a gente vai ficando por aqui e valeu e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti